Você sabe o que é leucemia viralfelina e imunodeficiência viralfelina? As doenças popularmente chamadas de FIV e FELV são bem conhecidas pelos gateiros e causam muitas preocupações. Você já se informou sobre elas? Para nos contar mais sobre o assunto, convidamos uma veterinária especializada em gatos. Não saia daí! Depois da vinheta, ela vai tirar todas as suas dúvidas. Está no ar mais um podcast do Heine, com dicas e curiosidades de como cuidar bem do seu gato. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui com a pós-graduanda da Escola de Veterinária, Natália Heleno. Então, Natália, seja muito bem-vinda e conta um tiquinho para a gente da sua experiência profissional. Olá, pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar aqui no podcast do Heine. Eu sou formada pela Universidade Federal de Minas Gerais. E depois da minha formação, eu fiz uma especialização em clínica médica e cirúrgica de felinos. E atualmente estou fazendo mestrado com ênfase em clínica de pequenos animais, especialmente na área de felinos também. E eu trabalho, desde que eu formei, eu trabalho com clínica de felinos. Bom, Natália, então vamos começar. Conta pra gente o que são as doenças e quais as diferenças entre elas. Então, FIV e FELV são duas doenças virais que afetam exclusivamente felinos, tanto gatos domésticos como alguns felinos silvestres. E esses vírus infectam as células de defesa do organismo. A FIV, ela é descrita como o vírus da leucemia felina. E ela é também conhecida como a AIDS felina, pois ela deixa os animais infectados mais susceptíveis a doenças oportunistas, pois ela reduz a defesa deste organismo. Aqui no Brasil, nós temos um subtipo de vírus menos agressivo. E por isso, os animais positivos pra FIV tendem a viver muito tempo saudáveis, bem de saúde. Assim, eles, a gente encontra animaizinhos com FIV que podem, eu particularmente já vi um gatinho com 18 anos com FIV e com sintomas bem brandos. Já a FELV, o vírus da leucemia felina, ela infecta um número maior de tipos de células do sistema sanguíneo. E o vírus também tem grande capacidade de induzir a formação de tumores. E por isso, ela tem apresentações mais diversas, como leucemias, linfomas, que são tumores de célula de defesa. E além disso, também provoca anemia, redução da imunidade e predispõe o animal a diversas doenças, além de outras apresentações. E a FELV é um vírus bastante agressivo. E por isso, a expectativa de vida de gatinhos positivos pra FELV, quando eles começam a apresentar sinais clínicos, é bastante reduzida. É muito pequena mesmo. Entendi, Natália. E agora, eu queria que você falasse pros ouvintes quais são as formas de transmissão dessas doenças e se existe alguma característica do gato que pode deixar ele mais propenso a essas doenças. Sim. A transmissão das duas doenças são similares. Elas são transmitidas através da saliva e do sangue de animais positivos para animais negativos. E o contágio pela saliva não é somente pela lambedura de um gato no outro, não. Mas também pode acontecer pelo compartilhamento de vasilhas de água e comida. Porque um gatinho positivo que bebe na água, come numa água e numa vasilha, ele solta um pouquinho de saliva e aí vai lá um outro gatinho negativo e bebe, come dessa água e pode acabar contraindo o vírus lá. E, além disso, os vírus também são encontrados no leite das mãezinhas. Então, os filhotes podem contrair a félvida direto e a fívia direto de suas mães. E também nas fezes e urina. Então, o contato com essas secreções pode ser fonte de infecção. No caso da fívia, especificamente, a transmissão ocorre principalmente através de feridas de mordida. Onde o sangue e saliva de um positivo é inoculado profundamente no outro gatinho, através de uma mordida. E, por isso, um grupo de animais que está mais predisposto a contrair essa doença devido ao hábito de brigar por fêmeas e por disputar território, que são os gatos. Machos, adultos e não castrados. Já no caso da felve, os animais jovens, filhotes, que são os mais predispostos. Porque eles têm um sistema de defesa ainda muito pouco desenvolvido. Então, eles manifestam mais gravemente essas doenças. Bom, Natália, e com relação aos sintomas? Quais são eles e como a gente pode diagnosticar? Bom, Maria, os sintomas são muito inespecíficos. Na FIV, a gente pode ver muito aumento de linfonodos, que são conhecidos popularmente como ínguas ou gânglios. Também podemos observar lesões nas gingivas, diarreias e emagrecimento acentuado. Na felve, como eu falei, ela tem uma grande variedade de manifestação. Mas os gatos, quando apresentam anemias, a gente pode observar mucosas claras ou pálidas, emagrecimento, fraqueza. E dependendo da localização dos tumores que esse vírus induz, a gente pode ver desde dificuldade respiratória até alguns sintomas neurológicos diversos. Mas são sinais que a gente pode encontrar em outras patologias também. Então, por isso é muito importante que, independente do quadro clínico do animal, a gente sempre faça o teste de FIV e FELV nos animais, para verificar a presença dessas doenças. E, no caso do diagnóstico, a gente tem disponível um teste rápido, que é muito simples de realizar. Ele sai o resultado em poucos minutos e a gente pode fazer na própria clínica veterinária. E a gente também tem um teste de PCR, que pode ser feito, que é um teste confirmatório, que a gente faz no laboratório. Então, ouvinte, além de quando o seu animalzinho apresentar qualquer tipo de manifestação de doença, é importante que você leve no veterinário para fazer o teste de FIV e FELV, é também muito importante a gente fazer num animal saudável, porque a gente precisa também, para o controle dessas doenças, saber num animalzinho saudável se ele é positivo ou negativo. E, Natália, eu queria saber se existe alguma forma de estabilizar ou até mesmo de curar a doença. Então, Fred, ainda não existe nenhum remédio capaz de eliminar estes vírus. Portanto, nós não temos uma cura. Todo tratamento é de suporte, baseado no controle da sintomatologia clínica, que depende muito da manifestação de cada animal em particular. Mas é muito importante, como eu disse anteriormente, conhecer se o gato possui ou não esse vírus, para direcionar melhor o controle. Eu sempre falo que esses animais, quando positivos, não devem sofrer estresse, eles devem viver num ambiente tranquilo, eles devem ser protegidos dos desafios de outras doenças virais e parasitárias, pois eles podem adoecer mais facilmente. E, dessa forma, o teste em animais saudáveis se torna ainda mais importante para direcionar condutas e manejos dos possíveis positivos, de forma que a gente consiga, com esse manejo, proporcionar maior tempo de vida e qualidade de vida. Então, o acompanhamento de um felino positivo para a FIV ou para a FELV por um médico veterinário é de extrema importância. Bom, com tudo isso, eu queria que você nos dissesse como a FIV e a FELV podem ser prevenidas, quais os cuidados que os donos podem ter para evitar as doenças. Sim, e a prevenção é o fator mais importante para essas duas doenças, já que nós não temos um tratamento eficiente. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é manter os gatos dentro de casa e castrados, porque assim a gente evita as fugas e brigas por territórios e o contato do gatinho com o possível positivo na rua. O segundo ponto super importante é testar todos os animais. tanto os que temos em casa, quanto quando você for resgatar ou adotar algum gatinho, fazer o teste antes de colocar ele dentro de casa, para que a gente consiga fazer uma triagem. Que de forma ideal, nós devemos separar os animais positivos dos negativos, tanto para protegermos os negativos, quanto para que a gente consiga observar melhor os positivos. Isso em casas que tem muitos animais. E para a FELV, além disso, além dessas formas de prevenção, nós temos uma outra ferramenta, que é a vacina. Nós devemos vacinar todos os gatos negativos que estejam expostos ao risco de contrair a FELV. Mas a vacina oferece uma boa proteção, mas ela não deve ser usada como a única forma de prevenção. A gente deve usar aliado à vacina, todas as outras formas que eu citei anteriormente. E ainda, para a FIV, infelizmente, a gente ainda não tem uma vacina disponível no mercado. Então, Natália, nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria aproveitar a oportunidade já para agradecer pela sua presença. E eu queria saber se você tem alguma consideração final para você colocar aqui para o nosso ouvinte, para finalizar o programa. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e falar sobre um assunto tão importante como a FELV, que é uma doença muito debilitante, uma das maiores causas de morte da espécie felina. E que ainda a gente tem um agravante aqui em Belo Horizonte, que nós temos uma das maiores frequências de FELV comparado a outras regiões do Brasil. Então, para finalizar, o que eu gostaria é de fazer um pedido para que nós, veterinários, junto com os tutores de gatos, conseguimos nos unirmos para prevenir e combater essa doença. Esse podcast foi apresentado por Maria Laura e Frederico Gandra, produzido pela Assessoria de Comunicação e pelo Setor de Audiovisual da Escola de Veterinária da UFMG. A partir do conteúdo disponibilizado pelo Grupo de Discussão em Felinos de Edefel. Você ouviu? Rain, o podcast nas ondas da web. A partir do conteúdo disponibilizado pelo Grupo de Discussão em Felinos de Edefel 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 O que é isso?